Voltar a casa abaixo, então é melhor nem me chamar Estamos de volta com a TV Camaleão E agora você vai ver o Camaleão viajando de trem com destino a Cailândia Ah moleque Epa, abre aí, epa Epa, desteeira, abre aí Tô preso aqui, rapá É isso aí papai, TV Camaleão aqui, a tour do Camaleão viajando agora Pessoal, um aviso sério Aqui nesse ônibus tem um rapaz Tá lá pelo final, não posso citar o nome dele por motivo de ética Porque ele tá com suspeita de gripe suína Faltam só duas mil, pouco mais de duas mil pessoas pra São Luís se tornar uma metrópole Chegar a um milhão de habitantes Então fica aí o conselho do Camaleão Bora fazer menino Bora fazer menino Outra coisa, chame seus parentes que moram no interior pra morar com você em São Luís Conte seu cachorro como gente E evite morrer esses tempos pra São Luís se tornar uma metrópole de um milhão de habitantes E receber 20 milhões mensais do governo Estamos aqui, né Eu quando entrei nesse ônibus pensei que era Rapaz, é uma agência de modelos É alguma coisa do nível Não, 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 não Me informaram que é um time de vôlei De Iperatriz Qual é teu nome, bebê? Julaine O que, rapaz? Julaine 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 Sua letra aí pra galera, sua letra G Editor, bota as letras aí G-I-L-L-A-Y-N-N-Y É, eu tava até pensando em fazer uma tatuagem com o nome dela, mas... Ó, isso aqui, ó, é gordura saturada Vocês como atletas não deviam estar usando, é... Consumindo isso E até porque, né, 2,25, eu acho que é... Vixe! Melhor defensora de fundo é ela Melhor fundo de Iperatriz Melhor fundo, vamos ver o concurso Pera aí Concurso melhor fundo de Iperatriz Eu gostaria que todas levantassem Vixe! Uau! Vambora, vale! Mas é isso aí, no vôlei, como eu tava falando e você me atrapalhou No vôlei Ei, tu que fala demais, não deixei de falar Depois dessa, depois dessa Depois dessa eu vou terminar aqui a matéria, vou concluir meu raci... O coice do pânico lá, viu, nele aqui, ó Olha, tá até editando o programa, bota o quê? O coice lá O coice lá É isso aí, galera, continuamos aqui na viagem Hoje encontramos um talento aqui Uma revelação da música pop nacional e, por que não, internacional também Calipso! Opa, rã, 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 rã Você dançar com mulher, sabe? Então puxa uma aí pra dançar aí, puxa aí Puxa aí Puxa, puxa, sério Ele sabe dançar com mulher Meu nome é Leonardo E eu sou igual sou o Leonardo de Capa Leonardo, eu também sou ligado no Camelé a Limão Limão? TV Camaleão TV Camaleão TV Camaleão TV Camaleão Sem médio Abre sua mente e faça a sua bala Em vocês vieram aqui, são quantos no equipo aqui? São três Só três, é, igual um. É no três, hein? É um, é dois, é três! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, de coração! Ação! Vamos RB, vamos RB, vamos ser campeão! Agora, pra terminar, bonita, sem o selinho de cada um, repórter.